De volta com o Jornal da TV Sol de hoje para falar sobre a diminuição de impostos no Estado. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou em coletiva de imprensa que vai zerar o imposto para o leite e reduzir o ICMS da carne a partir do dia 1º de abril. A alteração será permanente. Também foi anunciada a prorrogação por mais 30 dias da suspensão de corte de gás e água em todo o Estado. Foi anunciado ainda um plano de apoio econômico, fiscal e tarifário a microempresários de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e setor de eventos.